O meu telefone é o meu telefone, o meu telefone é o meu telefone. Olha, aceita vale transporte, cartão de crédito, parcela para 120 dias, não do fundo é que tem operada. É 1 por 50, 3 é 1 real. Pamunha de carimão, 3 por 1 real, pamunha. Vambora. Eita menina chorona, olha a pamunha pra lá me lindar, como é que é? Vai, mas quando eu tô aqui, ela não quer, eu mando o meu menino chorar, chora menino, mamãe vai dar. Opa, se você não chorar, você não vai ganhar, que maravilha, chora menino, mamãe vai dar. Opa, como é que é menino, agora tem uma paradinha, quer pamunha com manteiga, da pamunha tá quentinha. E nessa festa só vai dar, eu e você, chora menino, que ele vai querer. Chora menino que ele vai querer. Opa, ele vai comprar pra ajudar você. Que maravilha, 3 por 1 real, com 1 por 50, 3 é 1 real. Aceita vale transporte, cartão de crédito, parcela para 120 dias, não consulta o SPC, não o Serasa. Vamos.